No vídeo de hoje eu vou enganar todos os vilões aqui no nosso servidor e vou fazer uma mega armadilha Pra desse jeito acabar com toda a maldade do mundo Então seja todos bem-vindos a Herói vs Vilões Meu parceiro Tessive, eu tenho que falar com você, meu nobre Mano, também tem uma coisa pra te contar muito insano E pro pai quem conta primeiro Não, pode contar você primeiro, senão eu sou muito ansioso, eu vou morrer de ansiedade Cara, a parada que acontece, eu não sei se você chegou a ver, eu te mostrei na real né, você que eu tava com o Stan Lee Sim, você mostrou Até aí beleza, eu deixei o Stan Lee no monumento, pô, Stan Lee Só que eu fui fazer uma coisa de velocista, que eu aumentei minha velocidade pra conseguir um poder de aceleração muito alto Porém quando eu fui voltar pra minha base pra guardar a roupa, alguém roubou o meu traje de... do Stan Lee Nossa, alguém roubou? Alguém meteu roubos, mano Aí eu não sei quem quer, eu tava supondo que talvez possa fazer ou o Droidek, né, por, sei lá, por vingança, porque eu expulsei ele Ou o Alexei, pelo fato de eu ter pegado o aparato de toxina, tá ligado? Você expulsou o Droid? Sim, ué, você não ficou sabendo? Não, eu vi ele conversando com o Alexei, eu fui tipo, eu tava querendo ver os vilões Mas eu não te contei, eu não te contei, o Droidek tava de planinho com o Alexei Tanto que eu vi ele saindo lá da base do... do Alexei, do Droidek Tava juntinho ali, mano Então, sabe o que que aconteceu? Eu não tava vendo nenhum vilão, então eu peguei o Marciano, fiquei intangível e saí andando pelo mundo Até que eu vi o Droidek conversando com o Alexei, só que eu pensei, pô, ele pode fazer uma troca Se eu troquei com o Alexei, eu acho que ele tava trocando Não, 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 ele realmente é traidor Realmente é traidor Tanto que ele tava usando a armadura de vilão Ele poderia, tipo, fazer ali, meio que um planinho Mas ele não pode usar Então se ele usou, tá ligado? Ele é vilão Ele, tipo, traiu a gente É que você... Eu te conto na última vez, mas você tava prestado pra testar alguma coisa? Nossa, me perdoa, Tcv, mas eu tenho algo que pode... Eu acho que reverter esse meu erro, cara Ah, o quê? Eu fiz uma armadilha e eu vou tentar atrair, então, ou o Droid ou o Alexei pra essa armadilha, cara Cara, é interessante, é interessante Só que vai ser um pouco arriscado Por quê? Porque, tipo, aonde eu fiz essa trap é na base dos vilões Porque eu acho que vai ser mais fácil de atacar eles lá do que trazer eles aqui Você fez na base deles? Aham Na verdade, isso aí tem muitas chances da merda Como é que você fez uma... Mas a armadilha tá visível? Tá bem visível? Por que isso aí é bem visível? Não, eu não sei Mas a gente vai ver Não sei se tá muito visível, mas você quer ir pra lá depois? Bora, bora Um zumbi aqui Nossa senhora A armadilha que você fez, você usou aquele bloco que eu te falei, da gravidade? Não, não, ele tá guardado, eu fiz outra coisa Então, é bom você pegar ele, porque caso de dúvidas, a gente vai aquele pra colocar no pé deles, tá ligado? Aham, ah, então pode ser, então Você vai tentar falar com o Droidek? Pode ser, eu posso tentar falar com o Droid Então, enquanto você fala com ele, então, fazer negociação Eu vou fazer um traje novo, porque eu quero preparar umas coisinhas E a gente faz essa parada, então Pode ser No ponto, você me dá um toque, beleza? Tá bom, ó, se liga que agora eu acho que eu vou pro céu Eita, não deu certo, cara, falhou Acho que eu vou pro céu O meu plano, é nóis Bom, como eu já falei com o Tecível, eu vou ter que fazer algum herói ou heroína Que tenha telecinese pra prender E eu pensei na Wanda, Feiticeira Escarlate E essa daqui é da época que ela era uma heroína Então, eu posso até pegar ela aqui e já vou fazer o traje dela Pego meu pendrive E eu acho que esse pendrive tá cheio, cara Cadê a Wanda? Aí, consegui achar ela E vamos ver se ela é fácil de se fazer Ah, ela é bem fácil, galera É só 35 tutrídios E eu tenho esse tutrídio, galera Até porque eu tenho muito tutrídio ali E, meu Deus, eu queria saber porque tá tudo muito lento Eu só vim aqui e aqui tem 11 tutrídios Vamos ver nesse Tem mais 10 E vamos ver aqui, tem mais 18 Ah, eu caí, cara Ah, meu Deus, o Saitama cai de cara no chão Que engraçado Eu não sabia disso Bom, mas eu acho que tá na hora da gente voltar E prontinho, rapaziada Tá feita a minha armadura da Wanda, cara Eu acho que essa Wanda é a versão heroína, se eu não me engano Que essa daqui é a versão dos Vingadores Então, vamos ver aqui Tem alguns poderes Eu a... Oxi! Olá, Chris A mesma armadura? A mesma armadura que você tá fazendo é a minha É a sua A minha é da Wanda A minha também é a Wanda Ué, e agora? E agora nada Agora a amiga é com a minha armadura, mas... Bom, falaram que você é um traidor O que você tá fazendo aqui? Ó, ó Eu não sou traidor, não É melhor você me soltar primeiro Que a gente precisa conversar Que eu acabei encontrando uma coisa muito útil pra vocês Soltei O que você encontrou? Ó, também soltei Eu acabei encontrando meio que uma base secreta Na frente da base do Goten, cara Uma base secreta? É, aparentemente parece ser uma base Tem uma escadaria muito grande E lá embaixo tem, tipo, uma linha reta de blocos de pedra lisa Eu não sei lhe explicar o porquê disso Eita, foi sem querer, mas... Tá bom Uma pedra lisa, certo? E é só isso que você... E por que você tá vindo falar aqui pra mim Que até então você tava trabalhando com os vilões? Não, então... Não, eu não tava trabalhando com os vilões Eu simplesmente não gostei do fato de vocês terem me excluído, né? Já tinha explicado isso Mas eu me arrependi e vim aqui dizer desculpas E, logicamente, entregar essas informações fresquinhas pra você Ah, então você tá arrependido Sim, lógico Bom, eu acredito, se você tiver arrependido Se você levar o Alexei até aquela base que você supostamente achou escondida Levar o Alexei? Perfeito, perfeito Posso levar o Alexei? Eu vou tentar encontrar ele pra poder comunicar ele também Porque eu acho que ele nem sabe sobre essa base Então, pode ser Porque se você levar ele lá Como você já tava de planinhos com ele A gente pode fazer uma emboscada Eu, você e o Tessive E acabar cortando mal pela raiz O que você acha? É uma grandiosa ideia, tá? Eu curti muito a ideia Eu acho que eu preciso ver melhor ali Onde que ele tá se localizando Porque eu não sei onde que é a base dele, cara Esse é o problema Daí eu vou encontrando ele Eu já falo sobre a base Pode ser Eu tô aqui no meu escudo Dá um tapinha no escudo Aê, agora deixa eu dar um tapa no seu escudo aí Peraí Qual que é o escudo? Ah, aqui Pronto Pronto É o tapinha da paz, mano Tapa de escudo, ó Tô acreditando em você Você vai levar o Alexei até lá Vou, vou levar ele até lá E a gente arruma uma emboscada contra ele Bom, se o Droid realmente levar o Alexei até a armadilha É um trabalho a menos Porque lá tem a armadilha Lá vai ter eu Vai ter o Tessive E também o Droidek Vai ser 3 contra 1 Então as chances de perder são poucas Então vamos lá, Crazy Conversou alguma coisa? O que aconteceu? Cara, o Droidek que veio até eu Ele vai falar de você? É, ele falou que tá arrependido E que ele quer voltar a fazer parte do time do Heróis Ah, você não acreditou, né, mano? Não, sabe por quê? Eu falei assim A gente só aceita você de volta Se você levar o Alexei até nós Ah, tá, pera Mas no caso ele vai até a armadilha lá É, você quer conhecer a armadilha? Bora, bora, bora Ó, vem aqui Ó, você lembra que eu falei Que seria aqui na base dos vilões, certo? Cara, mas, pera É literalmente na base deles aqui dentro? Não, ó Aqui é a casa do Goten Só que eu não tava vendo o Goten pelo mundo Então o que que eu fiz? Sim, raramente ele aparece aqui É, então, normalmente As pessoas iam olhar E achar que isso daqui é do Goten, certo? Então, você desce aqui É, sim E cuidado, olha ali Tá vendo descendo aqui? Tem um buraco, não tem? Ué, mas aí pro cara cair aqui não vai ter como, né, mano? Não É pra isso que serve nós dois Como assim? Ué, eu vou levar ele Calma aí, senão você vai cair E vou prender ele ali Se ele cair nesse buraco, já era Ele vai ficar preso pelo resto da eternidade É, então, tô vendo que tem uns homens presos ali Mas aqui, assim que ele vê isso aqui de cara É bem possível que talvez ele não caia Então seria bom a gente disfarçar isso aqui, ô Crazy Então você quer disfarçar agora? Mano, dá pra você usar essa magia aí E tá morrido nessa paradinha aqui, ainda não? Dá, lógico que dá Então eu vou usar a magia, pode ser? Vai, arruma aí desse jeito Prontinho, Tessive Eu acho que deu certo Caraca A magia tá em dia Tô tentando fazer ela ficar em dia Mas agora... Beleza, mas como é que a gente vai jogar ele lá pra baixo? Você vai tirar o negócio? O que que vai acontecer? Vai dividir? Não, não A gente vai levar ele e vai abrir um buraco Quando abrir um buraco, bum, ele cai Ah, saquei, saquei Entendeu? Então, pera, você tinha falado com o Droidrek Pra ele... Droidrek trazer eles aqui? Aham, trazer o Alexei até aqui Então a gente vai ficar aqui no cantinho esperando eles, então É, a gente vai ter que ficar aqui só na miúda aqui, ó Esperando desse jeito aqui Tá vindo, tá vindo Tá vindo? Tá vindo, ele tá realmente Mano, você vai ter que agarrar ele e jogar Demorou, demorou Aí, pegou, pegou, pegou Peguei, 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 peguei Vai, vai, vai Joga, tem que jogar, joga lá, joga lá, joga Tá, vai, vou jogar Joga, 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 joga Vem, vem, vem Boa, boa, tá invisível Nossa, o que é isso? Alguém explodiu, foi você, Tissive? Não, não, não Tinha bloco explosivo? Ali era uma armadilha que se pisasse e ia abrir E quando abria, eu ia jogar o Alexei lá dentro Só que eu tenho certeza que o Droidrek fez uma armadilha em cima da minha armadilha Porque simplesmente tudo explodiu E acabou que todo mundo ficou preso O que é isso? Oxi Nossa, olha isso Que moleque sujo Que moleque sujo Nossa, ele enganou todo mundo, rapaziada Ele enganou todo mundo, fez uma armadilha em cima da minha armadilha E ainda colocou o bloco de gravidade que dá hit kill em qualquer um, cara Mano, as coisas não vai ficar assim Não vai ficar assim Com certeza não vai Mano, você viu o que o Droid fez, cara? Mano, pera, eu não entendi Como assim? A armadilha não... Não era, tipo... Não era aquela? Não era aquela? Não Sabe como era a armadilha? Ah Não explodia Você pisava e você caía no negócio Só que alguém explodiu tudo, você não viu? Ah, eu achei que... Nossa É que você, na verdade, já tinha... Nossa, eu tenho quase certeza que, na verdade, ele alterou Ele alterou, ele alterou Ele alterou a armadilha Ele alterou a armadilha, claro que alterou Porque, tipo assim, a ideia era o quê? A gente pisava lá e fazia o buraco Você lembra que tava o buraco, né? Isso, aí dava pra prender o... O Alexei O Alexei O Droid X, só que ele aparentemente alterou Por isso que explodiu, a gente caiu junto, né? Nossa Então, caiu todo mundo e pelo que eu vi, todo mundo foi derrotado Eu, você, o Alexei O que aconteceu? Nossa Ele usou aquele bloco de gravidade Você acabou comentando com ele, não foi? Então, eu falei que tinha um bloco Que poderia acabar com tudo Mas eu não falei qual era Mas eu acho que eu tinha comentado com ele Alguma coisa parecida Ele deve ter ido atrás Então ele deve ter sacado o que que era Com certeza ele foi atrás Aí usou o bloco Aí ativaram o bloco lá no... Como... Aí já tava preso E também tava... Tipo, parece que tava preso duas vezes Na grade e no bloco de gravidade E no bloco de gravidade, é Bom Tecivi, eu tenho uma ideia A gente vai ter que ir muito pra cima deles agora Tanto... Tipo, tanto do Alexei quanto do Droid X Principalmente ele, porque era aliado nosso Aham, então O plano agora vai ser só eu e você mesmo Juntar só nós Não confiar mais em ninguém Sair daqui Que aqui já tá marcado, tá ligado? E tipo, ir pra um lugar totalmente diferente E já fazer a nossa armadura Pra detonar os caras Mano, a gente tem que fazer uma armadura muito insana Olha ali, olha ali O miserável ainda veio aqui tirar uma com a nossa cara Você viu? Mano, vamos... Cadê você tá voando? Vamos atrás dele Vamos atrás, vamos atrás Eu acho que ele já era Já era Já foi embora Olha aqui Nossa, que miserável, mano Que miserável Eu acho que... Eu acho que...